Bem-vindos a mais uma edição do Cidadania ao vivo, aqui hoje, quarta-feira, 12 de março. E o nosso assunto hoje, o destino dos resíduos sólidos. Como é que vai ficar aqui no Rio Grande do Sul? O que necessitamos através da implantação do plano estadual, de acordo, é claro, com o plano nacional? Qual é a responsabilidade dos municípios e das autoridades do Estado? É o que a gente vai ficar sabendo agora. Agora nós estamos recebendo o deputado Jurandir Maciel, ele que é da frente parlamentar, que discute a implementação do plano aqui no Estado e autor do projeto que implementa as políticas de resíduos sólidos, de destino dos resíduos sólidos. E está conosco também a Arlinda César, que é a presidente e a diretora do Instituto Venturi para Assuntos Ambientais. Você que está nos assistindo, você pode participar da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv. É. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, prazer em recebê-los aqui no Cidadania. Prazer é nosso, viu, de estar aqui. Deputado, como é que anda o nosso plano aqui no Estado, o plano estadual de resíduos sólidos? Pois olha, na realidade, quero também saudar aqui a Arlinda, né? Na realidade, para nós falarmos do Rio Grande do Sul, a gente tem que falar a nível Brasil. A nível geral, nós não conseguimos ainda cumprir os planos e os prazos. O prazo proposto era 2010 promulgado a Lei 12.305, que é a lei nacional de gestão de resíduos sólidos. A proposta era dois anos após. Então, nós estarmos apresentando e votando nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores os planos estaduais e os planos municipais de gestão de resíduos sólidos. Dois anos após, então, era pra estar efetivamente acontecendo as ações discutidas e construídas enquanto plano estadual e planos municipais. Qual é a realidade a nível Brasil e não é diferente do Rio Grande do Sul? Talvez avançando um pouco mais, né? A realidade é que, de novo, estamos correndo atrás da máquina, atrás... E grande parte dos estados não fizeram ainda os seus planos. Os municípios, no máximo 30% dos municípios já fizeram planos. Então, há um grande espaço ainda de ação, de construção de planos municipais. E, no nosso caso, a nossa Secretaria do Meio Ambiente, então, lançou a semana passada, Arlinda, a construção de dez grandes audiências públicas, com qual é a finalidade de, nessas audiências regionais, fazer a discussão para pegar subsídios para construir, então, o plano estadual de gestão de resíduos sólidos. Arlinda, tu acompanhas o plano nacionalmente, assim, lá desde, né, na discussão do Ministério. Desde a elaboração das audiências para a elaboração do plano nacional, né, que ele já existe... Como é que tu analisas o nosso plano nacional, o plano nacional, como é que ficou, assim, você... Olha, o plano nacional está na gaveta, está pronto há muito tempo, porque falta um conselho. Faltava, desde o ano passado, um conselho votar, né, mas ele já está pronto. Eu tenho cópia desde aquela época e ainda não foi publicado, digamos assim. Mas ele está pronto, né, está lá só esperando. O ano passado, antes do Silvano sair do Ministério do Ambiente, nós estivemos lá junto com a Universidade de Brasília e outros colegas para formar, para organizar o CINIR, que é o Sistema de Informação. E, naquela ocasião, o Silvano me disse que se o conselho não se reunisse, esse último que estava faltando se reunir, que a si mesmo ia ser publicado. O que é que tem o plano nacional? O plano nacional traz, assim como o plano estadual, diretrizes e estratégias. É porque como é que um pode impulsionar o outro? Eu queria ouvir de vocês. Politicamente, né? Politicamente, porque a cidade, na verdade, a vida acontece nas cidades. O plano municipal é a chave. Mas ele tem que estar interrelacionado com todas as outras esferas, ou seja, o estadual e o federal. As diretrizes e as estratégias que são apontadas nesse plano estadual que está sendo elaborado, vai sim servir de base para o plano municipal, que já está pronto. Exato. O plano municipal já está pronto. Mas, como o deputado falou, está pronto, mas 30% das prefeituras... 30% é porque ele é muito otimista. Olha, eu faço lá em Crateus, no Ceará, Bahia, de Norte a Azul... Tu tens razão. A gente trouxe a frente de prefeitos... Infelizmente, o que eu vejo, assim, que a Arlinda está falando, é numa relação em que, efetivamente, estivesse consagrado já os planos municipais, estadual e nacional. E aí, então, pelo que eu vi da tua fala, né, Arlinda, como é que se relaciona, ou seja, tem os planos municipais consagrados, se relaciona com o plano estadual, que se relaciona com o plano nacional, e aí há uma retroalimentação nacional para o estadual, estadual para o municipal, municipal para o estadual, estadual para o nacional. E esta é a âncora do plano nacional, ela quer construir isso. Mas, traduzindo assim, para todo o Rio Grande do Sul que está nos assistindo agora, a gente está assistindo em todas as partes do Rio Grande do Sul, é o compromisso, são políticas públicas de compromissos que os governos, que a iniciativa privada tem com a destinação de resíduos sólidos. Na realidade, e a Arlinda pode me ajudar, tá, Arlinda? Porque tu tem uma vasta experiência. Na realidade, e eu tenho dito isso onde eu vou, o PL 12305, o projeto de lei, né, que construiu o plano nacional, é um dos projetos de leis mais bem elaborados que eu já vi. Até pelo espaço, né? Eu vou concordar o seguinte, a 12305, que hoje já é uma lei, né, foi, vamos dizer, promulgada em... 2010? E o que ela estipula, gente? Ela instituiu a política nacional... De gestão de resíduos sólidos. De resíduos sólidos. Então, assim, a política nacional de resíduos sólidos... Desde a pilha que a gente tem em casa. Ela trouxe várias responsabilidades. Determina as responsabilidades. Determina, inclusive, as penalidades. Determina os objetivos a alcançar. Os dejetos industriais. Tudo. É uma... Essa lei, eu vou dizer porque eu acompanhei. Então, a gente... Eu conto 19 anos, mas tem colegas que contam 22. 22 anos, né? Só no bojo, vamos dizer assim, do Fórum Internacional de Resíduos Sólidos, que é organizado pelo Instituto Ventura. E nós discutimos o projeto de lei em três edições. Nesse último, que foi no Ministério Público, já era a lei. Então, a gente já estava falando da 12.305. O que que essa lei... Ela foi boa. Eu sou fã dessa lei. Nós sofremos muito. A melhor lei que já se fez nesse país. Ela nos trouxe... Melhor lei. Algumas inovações. Primeira, responsabilidade compartilhada. Ou seja, todos nós estamos no mesmo balaio, como se diz. Todos somos responsáveis. Todos. Desde a separação do lixo, eu estou colocando sempre porque é a nossa rotina. Como é que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Mas como é que eu... Passível de ser montado, inclusive. Eu como cidadã, o que que eu devo? Qual é a minha parte como cidadã? Eu acho que é interessante essa questão de nós fazer esse ping-pong aqui, Arlinda, né? Claro. Mas só para você ter uma ideia. Olha só. O que a Arlinda está dizendo é o seguinte. A responsabilidade geral. O que que ela está dizendo? O seu João e a Dona Maria que estão nos ouvindo lá, tá? É que mora numa residência classe média ou numa residência classe alta ou numa residência, vamos lá socialmente falando assim, mais humilde. No meio urbano. Não importa. Todos são responsáveis. Tanto a Dona Maria que mora lá numa residência mais humilde, quanto a Dona Maria que mora numa residência classe A, ela, a partir de agosto agora, a partir de agosto, e é para ser assim, ela teria e tem que colocar à disposição o seu resíduo produzido na sua casa separado, segregacionado. É, de acordo com as instruções do Departamento... Exatamente. Sim, mas se ela faz isso, deputado, mas a Prefeitura, como muitas prefeituras de grandes cidades, não tem esse serviço. Vão ter que fazer. Eles vão ter que se estruturar para isso. Olha só, a lei, ela é tão, ela mexe com tanto assim na vida das pessoas, positivamente na vida da cidade, que na minha visão, e a Linda me corrija se eu estiver errado, na minha visão, a partir de agosto, não pode, não pode mais fazer a coleta com caminhões compactador. Por quê? Porque a lei é clara, ela diz o seguinte, que o cidadão que produz o resíduo, e esse cidadão pode ser o cidadão, como eu já disse ali, a igreja, a Câmara de Vereadores, a TVE, onde nós estamos, que vai ser obrigada a fazer isto, a Assembleia Legislativa, enfim, todos, a pequeno, médio e grande empresário, o supermercado, a padaria, o armazém, o boteco, a fruteira, todos são responsáveis pelo resíduo que produz. Bom, e o que a lei diz? Que eu que sou o responsável, não é o prefeito, não é o secretário, é eu que sou o responsável a dar o destino final adequado. Se eu não der o destino final adequado, a partir de agosto, é passivo de eu ser advertido, multado e se insistir, inclusive, abrindo a abertura de um processo por crime ambiental. Bom, se eu sou o responsável e eu tenho que dar o destino final, diz a lei o seguinte, que eu dou o destino, eu, morador, quando é que eu dou o destino final? Quando é? Quando a estrutura da cidade que faz a coleta vai na minha casa e coleta o meu resíduo. Então, esta estrutura ao coletar, ela tem que me certificar e ela me certifica não apontando que eu deixei, que eu não separei o meu resíduo. Se essa estrutura recolheu o meu resíduo e não disse que eu não separei, ela me certificou que eu dei o destino final correto, adequado. Ponto. O meu compromisso cidadão se resolveu. Aí começa o dela. A partir dali, quem é que é responsável por esse resíduo? A empresa coletadora. Que empresa é essa? Pode ser a empresa cooperativada, que a lei permite, pode ser uma empresa pública, municipal, como pode ser uma empresa tercializada. Que no nosso caso aqui de Porto Alegre é bem melhor. Que é tercializada, né? Bom, esta empresa recolheu. O que diz a lei? Que ela tem que dar o destino final adequado. E que destino final adequado é este? Tem que ser separado, tem que fazer a reciclagem. E para o aterro sanitário, que é o único lugar que a partir de agosto... Sim, que também já existiu o fim dos lixões, lixões terminou. Então, já estamos no processo ideal. Não tem mais lixão, tudo é aterro sanitário. Então, o que é que... Porque para este aterro sanitário, que é o lugar, que é o lugar em que tem que ir... Claro, que é o que tem que ter. Que tem que ir os resíduos ou não, o rejeito. Diz o seguinte, não pode, não pode... E aí, o manual do Ministério do Meio Ambiente, grosso assim, fantástico, muito bem elaborado, diz assim o manual, que não pode ir para o aterro sanitário os recicláveis. Não pode. Sou pena também de a estar indevidamente e podendo, então, o poder público ser advertido, multado e ou processo de crime ambiental. Mas, deputado, a gente tem feito aqui... Agora, isso que é importante. Pois é, ele não segue isso. Esse link que é importante. Como é, então, a empresa que recolheu me certificou. Eu deixei, ela não apontou, então ela me certificou. Se ela me certificou que eu entreguei separado, como é que ela vai agora pegar o meu resíduo e jogar numa estrutura compactadora? Não pode. Então, tem que ser estrutura com separador absoluto. Ponto. Segundo, terceiro ponto, Arlinda. Este resíduo que a empresa recolheu, ela não pode levar, e sendo segregacionado, ela não pode levar para o aterro. Ela tem que levar para onde? Para a reciclagem. Ou dela, ou cooperativada. E o que a reciclagem tem que fazer? Reciclar. E o que sobrar daquilo ali passa a ser o quê? Rejeito. E é este rejeito que aí pode ir para o aterro sanitário. Você entendeu? Eu entendi tudo na teoria, deputado. Só que assim, os próprios prefeitos, a gente já esteve aqui com frente de prefeitos, e eles disseram que não tem condições de fazer. Mas sabe o que está... Primeiro, os prefeitos têm dito isso para mim. Eles dizem desde agosto de 2010. Sabe qual era o discurso? E aí, com muito respeito... Um discurso veemente. E aí, com muito respeito, infelizmente, a gente cria... Primeiro, acho que esse discurso não ajuda os prefeitos. Não é um discurso legal. Sim, vocês dois concordam com isso. Não é. Mas só que aí, o que está faltando? E aí, eu acho que é uma grande falha, é uma grande falha a nível nacional e a nível de estados, uma grande falha, e é onde está falhando esse processo, que é o processo de educação dos próprios entes políticos, dos próprios prefeitos e vereadores. Os vereadores nem sabem a maioria... Deputado, eu vou pedir licença para abrir um parêntese aqui agora pelo seguinte. Quando a lei foi promulgada, isso em 2010, eu acho que logo no mesmo ano, o Instituto Ventura e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, através do Ecojust, nós tínhamos várias oficinas em várias comarcas para... Ficava o Instituto responsável pela parte técnica da palestra sobre a política nacional. Falando da responsabilidade, o prazo, na verdade, para a elaboração dos planos já venceu desde 2012. Foi 2 de agosto de 2012. Agora nós temos 2 de agosto, erradicação dos lixões. Então, se nós tivermos esse cuidado, junto com o pessoal do Ecojust, cada comarca organizou para levar isso. E a doutora Patrícia Leibner, que estava, inclusive, organizando nas comarcas a Piranga e várias outras. Então, nós tivemos esse cuidado de fazer. O difícil, deputado, é colocar prefeitos e pessoas e seu secretariado numa sala para ouvir. Eu acho que o mais difícil, e isso é norte e sul, eu estou falando que eu estou lidando com isso. Gente, eu tenho que chamar um intervalo. Eu só peço que conclua, eu tenho que chamar um intervalinho. Mas é verdade. Eu acho que antes da educação, educação e principalmente fazer com que os gestores públicos parem para ouvir que existe uma responsabilidade compartilhada e uma responsabilidade deles. Cada um tem que cumprir.